Cavalaria Fazer veria o trabalhador brasileiro Nas galerias ao pavilhão de maroveiro Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Vê ao santo que beber que ele desce Fazer veria o trabalhador brasileiro Nas galerias ao pavilhão de maroveiro Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Vê ao santo que beber que ele desce Mal criado nunca come quieto Faz questão de fazer alarde quando compra um objeto Já vi demais, nego explana e perde tudo Não aprende a dar valor Cai na graça do subúrbio Um submundo rastejando atrás de boot da moda Privilégio é pra quem pode, os funny curte da corda Trajadão de eficiência, de alt-fit na roda Passa a milha no perrengue, a mãe aceita e não poda Sangue é relicário, pelas casinhas lotadas De bairro a bairro, de chinela e drogada O moleque do tráfico compreende mais que os politizados Miséria alguns conhecem, é normal viver na sede De mudar o rumo de vida, bagunçar e subir parede Convoque Buda e a falange de Exu Quem saiu sem sequela, escapou do fundo É que bom cavaleiro sonha acordado Fazendo pá de meia pro final do mês Arruma quatro bico pra ficar longe da fome Quando não é suficiente, grita e vira mesa Cavalaria Fazer veria é o trabalhador brasileiro Nas galerias ao pavilhão de maropeiro Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Tem é o santo que beber que ele desce Fazer veria é o trabalhador brasileiro Nas galerias ao pavilhão de maropeiro Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Tem é o santo que beber que ele desce Que vem do consumismo passando perrengue Hoje minha vida financeira tá em planilhas do Excel Quando cê pensa que a situação não pode piorar Sua intuição avista angústia e a dívida cai do céu Muito ao contrário do dinheiro bruto Um povo puto, um viaduto, não finalizado o estatuto Fica mudo, um absurdo, gira mundo Me iludiu, mudou de assunto Os golpes, fraudes, clonam cards, CPF de defunto Os voos de neto na lotérica, histérico com calor Fazendo aquela fézinha pra ver se a vida muda O povo estéreo que espera mais do que bolsa de valor Investe é tudo ou nada, é sempre tudo ou nada E quem não tem moeda até é do cu do grande senador Foda-se o plenário, fora Bolsonaro Se pergunta pro comédia, ele mesmo que votou Você tomou na bunda, foi do que de bengala Tremendo mídia que reflete, indústria bélica Fama uma bomba atômica Suga minha sanidade maquiavélica Tá na plebe evangélica, fracassando semântica Sou de batuca, tempo gira de física quântica Trabalha toque a canhas no pique, zumbi visouro Com a ginga de capoeiro, swing de quem não é louro Quando encosta no terreiro, faz herberia o conga Se não gosta da macumba, deveria respeitar Pelos cavalos de santo que tá na busca do equilíbrio Pelo povo de rua que me mantém vivo Por uma classe popular que se cansou de migalha De um passado canalha e de um sistema falido De cavalaria, faz herberia o trabalhador brasileiro Das galeria ao pavilhão de Maroveiros Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Vê ao santo que beber que ele desce Faz herberia o trabalhador brasileiro Das galeria ao pavilhão de Maroveiros Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Vê ao santo que beber que ele desce Saraval Bonda Achei pra todo trabalhador brasileiro